Vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ajudar, ainda dá tempo de participar da Maratona da Solidariedade, viu? A equipe da Tribuna do Povo acompanhou mais uma entrega de alimentos para entidades da nossa região. O Moreira vai falar pra nós ali. Fala, Moreira! Hoje nós viemos em um local que já é bastante conhecido, já viemos outras vezes aqui, mas desta vez a nossa missão é mostrar o trabalho da Maratona da Solidariedade. Jonathan, olha que imagem linda, olha quanta comida em dias de tanto sofrimento para algumas pessoas que necessitam, é claro. Nós estamos aqui na ONG Sementes do Futuro, são cestas que foram doadas por uma empresa, a Multilog, aqui de Joinville, que atua aqui na cidade. A dona Thelminha está feliz da vida aqui com essa quantidade de comida, famílias que vão ser atendidas. E a Débora vai dizer pra gente, Débora, quantas famílias, ou pelo menos quantas cestas estão aqui? A gente tem aqui 100 cestas de alimentos, cada uma delas tem em média 17 quilos, então realmente muitas famílias vão ser atendidas aí. Penso tanto de família que tem criança que vão ser beneficiadas, porque a coisa já era ruim na nossa comunidade. Aí com a pandemia, mesmo que já ganharam ajuda, mais a comida acaba, como vocês sabem, né? A doação aqui foi realizada pela Multilog, que é um parceiro da NDTV na Maratona da Solidariedade, e ele teve essa disponibilidade de doar 200 cestas ao todo, né? 100 vieram aqui pra ONG Sementes do Futuro e as outras 100 pra instituição Padre Fachin, lá no Paranaguamirim. Exatamente, aí você vê nas fotos aí, ó, além da Sementes do Futuro, aqui a ONG da dona Thelminha, temos também a Padre Fachin, que recebeu cerca de 100, cerca não, 100 cestas também doadas pela mesma empresa.